para fora da rua que o couro come. Kery Dias, na tela da Band, me ajuda aí, Claudinho. Tá me assaltando agora. Olha onde a bala saiu. Aqui perto de casa. No dia que aconteceu, à noite, eu não dormi. Porque toda hora aquele barulho do tiro na minha cabeça. O barulho do tiro tá na minha cabeça ainda. Entendeu? Falava assim, meu, o cara tentou me matar. O relato é de uma vendedora que por muito pouco não foi atingida. Ela passava com a irmã por esta rua, que fica em Budas Artes, na Grande São Paulo. Os bandidos atiraram em um dos vidros de trás. A bala atravessou o veículo e foi parar no parabrisa. Dá pra ver o rastro em cima do painel. Às vezes eu podia ter tomado o tiro na cabeça por uma porcaria de um celular. Da Tena Vendedora contou que assim que entrou com o carro aqui na rua, viu um homem sendo assaltado por dois criminosos em uma moto, disfarçados de entregadores. Um deles pediu que ela parasse, apontou a arma em direção à vítima, mas ela seguiu. E ele então atirou. Ele queria que eu parasse. Eu tomei um susto, eu não parei. A minha irmã falou, abaixa e vai. Meti uma primeira e saí. Aí ele atirou. Aí o tiro acertou aqui, quebrou o vidro, né? Passou no meio. No meio da minha irmã. A mulher de 39 anos fala sobre o horror que viveu naquele milésimo de segundo. Quando eu escutei o barulho do tiro, eu não sei, parece que eu fiquei anestesiada. Eu abaixei. Aí meu irmão falou, meu, eu acho que me acertaram. Porque os vidros caíram em cima dela. E disse que quando você tá na adrenalina, você não sente, né? Eu falei, meu, passa a mão pra ver se tem sangue. E saí pulando lombada, pulando essa vala, pulei tudo. Ela não sabe como as duas saíram ilesas. E eles atiram na altura da cabeça, eles não querem saber. Pra levar o celular, não sei se ia levar o carro. Quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar, vai e volta, vai e volta, que eu vi o tiro, a bala, né? A bala tava parada lá na frente. Aí você vai entender mesmo que foi Deus, né? A mão de Deus ali, que passou no meio. A gente deitou a cabeça, né? Mas passou no meio das duas. Nossa reportagem não encontrou o homem que a vendedora flagrou sendo assaltado. Ela ficou sabendo que os bandidos conseguiram levar a moto dele, mas que queriam mais. Que o menino que foi assaltado aqui disse que eles bateram muito, que queria Pix. Pix, o menino não tinha dinheiro. Levaram a moto e levaram o celular do menino. E aí, o que a gente faz? Se não tem, é perigoso morrer. Se você foge, é perigoso morrer. Se fica, é perigoso morrer. O que você vai fazer? Bem em frente ao local onde a mulher teve o carro atingido, existe um galpão com algumas câmeras de segurança. As imagens podem ajudar a polícia a identificar os criminosos. A vendedora que estava há uns 10 minutos de casa reclama da violência na região. O filho dela foi assaltado por ali no mês anterior, também por dois bandidos de moto. Eles levaram o celular do garoto. Esses dias foi meu filho, hoje foi eu. Foi o menino, infelizmente levou o bem dele. Graças a Deus ele ficou vivo. Mas e aí? E da próxima vez? Essa senhora, ela resumiu tudo o que a gente fala aqui. Porque você não sabe mais como agir. Se você não reage, eles te matam. Se reage, eles te matam. Se você se livra de um assalto agora e de um vira latrocínio, de repente ela pergunta, mas e amanhã? Tchau, tchau.